Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro na Nissan Nixbarigui, porque você merece ter um Nissan Zero Kilômetro na sua garagem. E a Nissan Nixbarigui, para esta semana, preparou uma semana com preços, promoções, taxas de condições incríveis. Marçal, bom dia! Bom dia, isso mesmo. Como sempre a Nissan, com excelentes ofertas. Nós temos IPVA 2018, cortesia para toda a linha. Nós temos taxa zero para toda a linha. Você que quer fazer uma compra inteligente, a sua compra inteligente é aqui na Nissan. Quem testa a compra, não basta japonês, tem que ser Nissan. Então, venha para cá. Venha para cá, venha para a Nissan Nixbarigui. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você Nissan March 1.6 câmbio automático a partir de R$ 57.900. A partir de R$ 57.900. Para esta semana, tem Nissan Kicks S câmbio automático por R$ 79.900. R$ 79.900. É na Nissan Nixbarigui, da 15 de novembro, que para esta semana, tem a nova Nissan Front Gear, a partir de R$ 166.900. A partir de R$ 166.900. E mais, aqui na Nissan Nixbarigui, o seu time novo na troca recebe a melhor avaliação no mercado. Para esta semana, Nissan Sentra SV por R$ 89.900. R$ 89.900. E para fechar o pacote de ofertas, nós preparamos Nissan Versa SV câmbio automático por R$ 69.900. São ofertas imperdíveis, Marçal. Isso mesmo, ofertas imperdíveis que você não pode ficar de fora. Então, pare de pensar e pare de analisar. Uma compra inteligente, o melhor negócio da cidade, é aqui na Nissan, da rua 15 de novembro. Venha para cá. Venha para cá. Afinal de contas, aqui você vai fazer a melhor negociação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho